Uma mãe marcada por uma dor inexplicável pelo resto da vida. Essa mulher foi estuprada pelo próprio filho na sala de casa. Os dois estavam ali, conversando, assistindo TV juntos. É disso que uma mulher de 44 anos vai lembrar até o dia da morte. Da mágoa de ter sido violentada pelo ser humano que ela mesma criou no próprio filho. A polícia está atrás desse verme nojento e eu quero as informações agora. Nathalia Soares. E ele falou, mãe, eu sou um capeta, sabe? Sério? Houve penetração? Sim. Mais uma violência contra a mulher. Dessa vez o abusador é o próprio filho. A vítima contou com detalhes para os policiais do batalhão escolar. Ela está triste, revoltada, deprimida, muito triste com a situação e ela diz que não consegue esquecer nem um minuto. Este caso foi aqui no recanto das Emas, há duas semanas. Só hoje, a vítima teve coragem de denunciar. Ela tem 44 anos, dona de casa e é mãe de três filhos. Duas meninas e um rapaz. O abusador é o próprio filho, de 24 anos. Ela teve o rapaz ainda na juventude, teve que vir embora para Brasília e sem condições de criá-lo, deu para a avó cuidar. De um tempo para cá, foram as próprias irmãs que conseguiram localizá-lo em Maceió, em Alagoas. E tentaram uma aproximação. Ele, quando descobriu que a mãe estaria aqui, decidiu vir. Passou duas semanas, só que a mãe não imaginava que seria estuprada pelo próprio filho. Segundo ela, muito jovem, teve esse filho, cedeu para que a avó o criasse. E, de uns tempos para cá, a irmã mais velha, a segunda no caso, procurando pelo Facebook, achou esse rapaz. E, em contato com ele, despertou a atenção dele de conhecer essa mãe. Ele é filho da senhora mesmo, né? Porque ele sempre falava que queria entrar em contato comigo. Ele queria conhecer essa senhora. Aí, a minha filha entrou em contato com ele e mandava, né, foto minha para o WhatsApp, né? Aí, ele falou assim, que eu era bonita, eu feliz, né? Para conhecer o filho. É, para mim conhecer ele e tal. Quando ele chega, ele me abraça, sabe? Mas, é normal o abraço. Ele começou com uns comportamentos muito estranhos, abordando a irmã menor e ela, percebendo a atitude dele, já foi advertindo. Só que, de duas semanas que ele ficou aqui, ele fez esse ato. Ele aproveitou que a irmã do meio tinha saído para trabalhar e a mais nova, de 11 anos, estava dormindo no quarto. Sentou na sala, no sofá, para assistir televisão com a mãe. Quando, determinada hora, ele avançou na mulher. Ela ainda chegou a empurrá-lo, alertando que ela era sua mãe. Mesmo assim, ele continuou. Partiu novamente para cima dela e começou a acariciar as partes íntimas. Não satisfeito, ele pegou ela pelos braços e a jogou no chão. Foi aí que ele consumiu um quarto. A intenção dele despertou logo de princípio, ela ficou com medo. Ela é uma mulher de estatura mediana, muito frágil. Então, ele, por ser maior, a dominou muito fácil. Ele se levantou do sofá, grande, e sentou assim, perto de mim. Só que eu pensava que ele ia me abraçar com amor de mãe. Só que não era. Aí, ele me abraçou e começou a avisar. O senhor falou assim, meu filho, não pode, não pode. Eu sou sua mãe. Aí, eu comecei a, sabe, vou só ficar gelada. E ele falando, eu sei, eu sei, sabe? Ele não conseguiu olhar na cara dela, segundo a mesma. E a irmã mais velha, ela contou a história e expulsou ele de casa. Só que não contou do ato concreto. Só que houve só as carícias. Foi uma semana remoendo tudo que ela passou. Até que ela decidiu contar, pedir ajuda para uma sargento do batalhão escolar. A sargento Rosana conversou bastante com a vítima para encorajá-la mais a denunciar, já que havia a possibilidade deste rapaz ter abusado da sobrinha em São Paulo, lugar que ele foi logo depois dele ter estuprado a mãe. E de lá, ele havia contado para ela que um sinal que ela tinha no braço, A neta do seu irmão também tinha uma, mas nas partes íntimas, onde despertou a atenção dela de denunciar devido ao medo dele praticar a mesma coisa com uma menor. Eu falei, ó, rapaz, quem manda aqui sou eu. Aí, ele falou, a senhora não me conhece. Sério? Foi. O caso foi registrado na Polícia Civil e a Delegacia da Mulher agora vai tentar localizá-lo, já que o exame do ML constatou realmente o abuso. DF, alerta, falou, tá falado.